É brincadeira, sabe? A gente não tem sossego um minuto sequer, nem no espaço de lazer o racismo nos deixa, nem um segundo o racismo deixa de nos pegar, por favor, né? Que eu não estava ontem no samba do Pé de Tereza, mas tinha lá gente da minha equipe, né? Mas é um lugar que eu frequento, que eu amo, porque é muito bom. Porque o que é o samba para nós, enquanto população negra, nem enquanto mulher negra nessa cidade do Rio de Janeiro? É um lugar de trabalho, tá bom? Porque aquele lugar também faz parte da nossa sustentabilidade, enquanto povo preto dessa cidade. Mas é um lugar de alegria, um lugar de confraternização, um lugar que a gente se socializa com os nossos, né? E com outros, e aí a gente vê os filhos de amigas que já estão grandes, sim, lugar de paquera, lugar de beijo na boca, porque é muito bom também, sabe? E a gente ter visto o que a gente amanheceu vendo um vídeo desse povo branco debochando da nossa cultura. Vão para outros lugares, vão para os espaços de vocês, porque quando for para frequentar os nossos espaços, nos respeite, nos respeite, porque a gente não vai admitir, não vamos admitir o racismo sobre as nossas vidas nunca mais! E aí E aí E aí E aí Obrigado.